Hoje eu estou começando mais um projeto, e acho que esse é o projeto mais audacioso que eu fiz até hoje, ou pelo menos o mais longe da minha zona de conforto, que é fazer um par de stays do século XVIII. Como vocês estão vendo aqui no vídeo, eu estou usando o molde da Scroop Patterns, que é a marca do blog The Dreamstress, que é um velho conhecido da galera da costura histórica, e ele é um modelo que pega metade da década de 1770 e vai até o final da década de 1780, o que faz com que ele seja ideal para o recorte que a gente está trabalhando no traje Brasiles. No site da Scroop Patterns, a gente pode comprar três size packs, que são os conjuntos de tamanho. Todos esses moldes da Scroop são multi-size, ou seja, vem vários tamanhos deles no mesmo pacote. Eu vou distanciar um pouquinho para vocês verem. Eu comprei em formato digital, então ele veio em PDF, eu imprimi na impressora de casa, e guardei ele montadinho num envelope A3, dentro de uma pasta, que é como eu já costumo guardar os meus moldes. Eu comprei o pacote B, que vai do número 36 ao número 46, que seria mais ou menos, deixa eu ver, de um 40 até o 50, no Brasil mais ou menos. E todos os moldes vêm com as linhas tracejadas de cores e tracejos diferentes para identificar no gabarito de moldes. Ele vem com instruções detalhadas para fazer duas versões diferentes do mesmo corset. A versão número 1, que é a versão histórica, e a versão número 2, que é uma versão teatral. Qual é a diferença entre elas? Na versão histórica, a gente tem uma abertura até mais ou menos a metade da frente dele, no meio dos seios, que permite que a gente regule um pouco a abertura e deixe com a silhueta mais arredondada dos seios, que é característico da década de 1780. Isso é uma coisa que a gente não tem na versão teatral. Uma outra diferença que a gente vai ter entre as duas é os ângulos em que as barbatanas são colocadas. Isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande no modo como o volume do corpo vai ser redirecionado. Esse molde tem também duas opções de modelagem, que é a opção de modelagem straight e a modelagem curve. A modelagem curve é para quem tem uma diferença considerável de busto com relação à cintura, para quem tem um busto muito volumoso e uma cintura que não é muito volumosa. A versão straight é para quem tem as medidas um pouco mais parelhas, quem não tem a cintura muito marcada. Essa versão curve, ela também pode ser usada por quem quer um corset com uma compressão um pouquinho mais localizada, até uma coisa um pouco mais forte, o que não é meu caso por aqui. Bom, vocês devem estar aí se perguntando qual é a versão que eu vou fazer. Eu vou fazer a versão histórica com a abertura, apesar de eu não estar muito confiante com ela ainda. Eu vou... eu estou deixando aqui para vocês no vídeo um modelo de um par de stays da década de 1780, que tem no museu, acho que é americano, e que é exatamente uma peça desse modelo histórico que eu estou mostrando para vocês, e que tem uma coisa chamada busking, que é uma peça de madeira que é inserida aí entre os seios para aumentar a sustentação dos gêmeos, porque os meus gêmeos estão precisando de uma forcinha para ficarem no formato que eu gosto, então eu vou ter que apelar para esse tipo de coisa. Uma das coisas que eu mais curti nesse molde da Scroope Patterns é que as instruções são extremamente detalhadas. é uma quantidade considerável, são 36 páginas de instruções detalhadas. O modelo que eu vou fazer vai ser um meio termo entre o histórico e o teatral, por quê? Nas instruções para o histórico, que são essas que eu tenho aqui, vem tudo detalhado, quais são os pontos que são usados para cada uma das etapas, e a ideia da versão histórica é que ele seja feito integralmente à mão, exatamente como eles eram na época. Qual é o problema? São 50 e tantas canaletas para colocar a barbatana, e eu gosto demais das pontas dos meus dedos para poder costurar tudo isso à mão. Então o meu plano é fazer as canaletas, todas a máquina, e aí só as costuras que vão unir as peças e os acabamentos é que eu quero fazer a máquina, desculpa, e os acabamentos que eu quero fazer à mão. Inclusive ainda estou vendo se eu vou fazer os ilhoses à mão, se eu perdi tanto assim o amor pela minha vida, mas estou só passando para vocês darem uma olhada em como as instruções são extremamente detalhadas. Olha que primor essa ilustração de como fazer o acabamento das costuras internas. Então esse corset vai ter quatro camadas, e uma delas é o bucrã. O bucrã é uma entretela de época, que inclusive eu já ensinei vocês aqui a fazerem no canal, no vídeo anterior, dá uma clicadinha aqui em cima, que você vai para o tutorial do bucrã para fazer em casa. Então serão quatro camadas. Uma camada externa, uma camada de reforço, que é o interlining, uma camada de bucrã e a camada do forro. E eu vou fazer todo ele de algodão. Zero tecido sintético e não quero saber de ser. Essa foi a primeira parte do meu primeiro diário de costura no YouTube. Então agora que eu apresentei o molde para vocês, eu vou para a segunda parte, que é o corte do molde do tecido efetivamente. Tchau, gente.